Há 10, 12 anos atrás, eu tinha uma vergonha de falar que eu era crente. Aqui o irmão que me conhece muito bem, e a minha família, alguns aqui. O dia do meu casamento, meu pastor foi bem, o dia da minha casa disse, vou casar você hoje, vamos embora, vai embora, vai embora. Porque quando eu e minha esposa levou o cartório e casando, de noite fomos para o churrasco e chegou meu pai e minha mãe. E eu com vergonha de dizer que tinha aceitado Jesus, e eu lá no cano que estava, e minha mãe falou, vou embora, graças a Deus, não vou precisar falar mais nada, vai embora. Quando ela estava lá fora, saiu meu pastor e disse, no final do pastor, ô, vai aí irmã, deixa eu falar com a senhora. Por que a senhora não aceita Jesus? Ela, ó, o seu trovário já aceitou, não dá para mim. De repente ele olhou assim, minha mãe olhou, aceitou Jesus? Luiz? Peraí, não vai aí, né? O dia que você for na casa, vai se conversa. Então seis meses eu ia na casa da minha mãe. E sem querer, eu ia passar na casa da minha mãe, e ela disse, aqui você não entra. O meu pai falou pra mim, não te quero aqui. A senhora, Jesus, é tudo isso? Cheguei e falei pra minha esposa, eu falei, será que eu preciso de tudo isso? Não quero não. Aceitei Jesus, batizei, casei com a esposa, batizei. Então quero seguir na casa da minha mãe. E eu entendi. Aleluia. Eu estar no centro da vontade de Deus, é fazer o que Ele quer, não o que os outros querem. E eu comecei a orar. Aí eu vou lá, pra ali, ela começa a minha história. Eu comecei a orar. Passou no super, passou por aí, foi, 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 foi. E quando você levanta a mão para adorar a esse Deus, Ele morre, aleluia, céu e terra, mas o papai dele não vai passar. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Corre a tua casa.